Gente, eu vou dar uma dica aí bem interessante, que inclusive, se você olhar o manual do seu carro, dependendo do modelo, ele deixa aquilo muito claro que eu tô falando ali do sistema de ventilação do seu carro, olha só. O sistema de ventilação do seu carro, ele tem o recircular, né, que é fazer com que o ar fique girando só dentro do carro, né, e tem o ventilação externa. Muitos carros modernos hoje, quando você tá usando o ventilação ali, o recircular, que é quando, ah, você tá chegando num lugar e lá na sua frente tem um caminhão soltando fumaça, você aperta recircular, pra que o ar externo não entre, ok? E aquele cheiro, né, de diesel, de fumaça, não vem ali, né, você não inala aquilo ali, não fica aquele cheiro ruim dentro do carro. Pois bem, é ótimo isso. Só que se você tá viajando uma hora, uma hora e meia, só no recircular, carros mais modernos estão desligando automaticamente aquilo. Por quê? Segundo pesquisas, uma vez que você não abriu a porta e não deixou recircular o ar, aquele ar, ele fica saturado, viciado. Ele acaba gerando sonolência. Tem manuais que falam até em risco, né, de acidente, né, porque a pessoa acaba, às vezes, apagando. Então, cuidado com o recircular se o seu carro for mais antigo, né? Não, César, mas eu uso, mas eu saio do carro com frequência e entro. Então, não tem problema, porque ao entrar do carro, sair do carro e entrar, ao abrir vidros e fechar vidros, você, né, oxigenou, você deu ali uma reciclada naquele ar que tá ali dentro. Caso contrário, vai ficar uma hora, uma hora e meia viajando, desliga o recircular e fica só com a ventilação externa. Tudo bem? Dá uma olhadinha que isso tá lá no seu manual. Sou César Urniani para o CBN Motor.